Meio do rio, camoa sozinha, vi curumi, mulher pariu, beira do rio, só vi curumi, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins, toco desceu, rio correnteza, sol que se pôs, amanheceu, manhã brabeza, dengo depois, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins. Tocantins, toca, toca, iã, peixe do rio, negro tem manhã, tem tempo de ser, beira parindo, água do rio, Tocantins, toca, iã, peixe do rio, camoa sozinha, vi curumi, Mulher pariu, beira do rio, só vi curumi, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins, toco desceu, rio correnteza, sol que se pôs, amanheceu, manhã brabeza, dengo depois, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins, amor ribeirinho, sangue barrento, nas veias negras do rio Tocantins, Tocantins, toca, toca, iã, peixe do rio, peixe do rio, negro tem manhã, tem tempo de ser, beira parindo, água do rio, Do rio barrento, que me pariu, do rio barrento, que me pariu, do rio barrento, que me pariu, É isso aí, Nel! Esse é o grande sucesso prometido da banda Sem Nomes. E é um prazer imenso tê-la aqui em nosso programa, viu, Nel? Obrigada, Jeanette. É um grande prazer também pra nós estarmos aqui, trazendo o nosso trabalho pra mostrar pra você e pra toda a nossa cidade, Macapá, né? E a gente agradece muito esse apoio que você dá pra gente, essa força e esse carinho que você tá recebendo a gente aqui. Pois é, Nel, o nosso programa é feito especialmente com todo carinho pra você e ele é 100% amapaense, porque ele procura sempre valorizar os talentos da terra, ok? Então eu quero conhecer agora a banda Sem Nomes, um por um, aqui na frente, ok? Então vamos chamar, Nel, você que já conhece, né? Vamos lá. Você que já conhece, vamos agora mostrar para o público de casa os componentes da banda Sem Nomes. Vamos lá, Nel. Josimar, ali na caixa. Josimar, na caixa. É o nosso perfeccionista. Jones é o nosso tecladista. Jones, o tecladista. Vitorco.